No último episódio de Minecraft Utopia, eu fui pego em uma emboscada. Alguém me denunciou injustamente para a polícia de Utopia e eu fui preso. E o pior é que isso aconteceu bem quando eu estava tentando fazer as pazes com uma pessoa que tinha rolado um grande mal entendido. E agora eu preciso dar um jeito de sair daqui, nem que seja a última coisa que eu faça. E se você quer saber como foi isso, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? É... Como vocês podem ver, sem chapéu de palha, né? Meio que eu tomei sozinho nessa cena, então se alguém puder me dar um bandido aí, estamos aceitando, tá? Bom, gente, seguinte, primeira coisa que eu tenho que falar, ontem saiu dois vídeos no canal, então passa lá, hein? Outra coisa é que eu tô preso, eu tô preso, mas tem parte boa, eu tenho duas camas, irmão, pia, e tem uma câmera aqui, ó, não sei a utilidade disso, mas é, e até que tem bastante coisa pra fazer, ó. Dá pra ficar deitado no chão, dá pra eu fazer um trampolim aqui, ó. Tá, isso não é tão legal quanto parece, na real eu quero sair daqui. Bom, aqui tem uma porta com senha, mas, sei lá, 1, 2, 3, 4, eu não consigo saber a senha. Ela é inquebrável, a grade também, e pra piorar, tudo aqui é inquebrável. Tudo que dá pra quebrar aqui, é, não tem como fazer eu sair, porque essa grade não quebra, a porta não quebra, e nem as bad rocks. Então mesmo que eu conseguisse quebrar a cama, pio, tudo mais, não ia ter como eu sair. A minha única esperança é falar com o meu advogado, que no caso não existe. Então a minha segunda outra esperança é alguém sentir minha falta, vir atrás de mim e descobrir pra onde eu tô. Pra minha sorte, isso aconteceu, olha só. LG, tá aí? Pedrux, Pedrux, e aí, mano? Cara, que situação, velho. Mano, Pedrux, desculpa, eu não consegui ser fiel conosco combinado. Eu não consegui aparecer pra falar com você dentro de 24 horas, eu sei que você me chamou, mas eu não consegui, Pedrux. Eu procurei o Knight, eu vi ele tava lá no apartamento, e também eu tentei procurar você em outros lugares e não consegui. Eu só encontrei o House agora há pouco, e ele falou que você tava preso. Por que ele falou isso pra você, sendo que foi ele que me prendeu? É porque eu perguntei pra ele, e meio que eu fui um pouco agressivo, mas enfim, você tá bem? Cara, eu não sei, eu fui preso injustamente, não, o que eu posso fazer aqui? Calma, a gente tem que achar provas, porque, cara, outra vez alguém foi preso justamente aqui nessa prisão. Pois é, tem alguma coisa errada, e isso é um dos motivos de eu querer virar prefeito. Olha, eles te falaram porque eu fui preso, ou algo do tipo? Eu imagino que tenha sido em relação ou à suposta compra de votos, ou à suposta envolvimento com as armas. Então, eu tô exatamente com isso em mente, só que o que eu não entendo é porque o Biel não foi preso, ou porque o Kali não foi preso, porque tem a mesma prova dos dois, eu não tô entendendo porque ele tá acontecendo só comigo. É, isso é verdade, cara. E também é muito estranho porque o Apu foi preso naquela hora, e foi muito fácil do jeito que ele foi preso, sabe? É, é como se, sei lá, tivesse alguém por cima que quisesse que eu fosse preso, sabe? Pois é, olha, eu sei que o House atuou com isso, mas eu não acho que o House esteja interessado. Até porque, assim, se o House colocasse uma foto daquela, aqui na delegacia, é uma foto que quase não prova nada. Alguém liberou essa sua prisão. Mas quem, Pedro? Quem? Esse é o problema. A gente precisa descobrir isso, a gente precisa estar por cima disso. Tem alguém muito mal controlando tudo por trás dos panos, e enquanto a gente não descobrir, não dar o jeito nisso, mano, todo mundo corre perigo. Não é só eu, não é você, é todos. Tá, eu sei, eu sei. Mas, tá, primeiro a gente tem que focar em você sair daqui. Eu não acho que seja a melhor escolha você escapar, certo? Concordo plenamente, se eu escapar, vou me tornar um criminoso, não vou poder me eleger, e vai tudo tecido em vão. Às vezes, a pessoa que me prendeu, era o plano dela fazer isso. É, no caso do Apu, até valia a pena, porque ele não estava concorrendo pra nada. Agora, você realmente tem uma imagem a zelar. E essa imagem, agora que você está na prisão, está cada vez indo por água abaixo. Eu acho que eu tenho que convencer o povo que você é inocente. Tá, eu tive uma ideia. Ó, faz o seguinte, você vai tentar convencer o povo que eu sou inocente, correto? Correto. Tá, falar pra todo mundo que você conseguir vir me visitar. Se a pessoa vier me visitar, eu consigo falar com ela e provar pra ela, pelo menos, poder ter uma confiança mínima em mim. Assim, não jogando todos os nossos planos da prefeitura por água abaixo. Aí, enquanto você faz isso também, se você me vir falar comigo, eu vou pensando em algum plano. Com esse plano, a gente vai conseguir me tirar daqui. Tá, beleza. E eu já tenho uma ideia também pra gente chamar bastante atenção de todo mundo pra cá. Aí, qual que é? A gente vai fazer um protesto na frente da delegacia. Tá, pera. Eu vou chamar todo mundo que é amigo seu, a Poki, o Jonathan, vão ficar ali na frente, todo mundo com um cartazinho segurando, falando pra libertar você porque você foi preso injustamente. Isso vai chamar muita atenção de todo mundo, todo mundo vai se convencer que você realmente é inocente. Enquanto isso, a gente também pensa em como a gente vai provar realmente isso. Tá, isso é uma ideia simplesmente incrível. Eu apoio totalmente. Só que tem mais um último detalhe que não tem nem a ver com o que eu tô preso. É só uma preocupação minha. Tá, fala. Você pode ir na minha casa, levar muito salmão e água e dar pros meus pinguins? Salmão e água? É que eu tenho uns pinguins de estimação e eles não podem ficar sem comida enquanto eu não tô aqui. Tá, eu vou resolver isso. Tá, Pedro X, conto com você nessa, cara. Eu só tenho você nesse momento, mano. Tamo junto nisso. Tá, então eu vou fazer isso agora com seus pinguins e eu vou começar o protesto. Isso, faz todo mundo que puder vir falar comigo pra eu começar a bolar o plano, tá bom? Pode deixar. Tchau. Tá, isso é muito bom. Agora que a gente falou com o Pedro X, eu posso começar a seguir meu plano. Eu só preciso pensar, eu preciso ser inteligente. Como que eu posso sair daqui? Eu tenho que pensar no grande plano. Uma maneira de sair daqui sem ser ilegal e sem ocasionar problemas. E limpando a minha imagem. Bom, o Pedro X falou que vai chamar algumas pessoas pra me visitar. Eu vou usar isso pra saber as informações de todo mundo. Então, aparentemente, o Pedro X vai fazer um protesto. Então, isso pode gerar alguma brecha, mas qual? Bom, não sei. Vamos pensar, vamos pensar. Eu vou chegar em alguma coisa. Pensa, pensa, pensa. Ai, a gente vai conseguir. Ah, pera, tô vendo uma voz, tô vendo alguém aqui? Mano, mano, eu vi um barulho de uma moto. Será que tem alguém vindo me visitar? Oi, oi, tem alguém vindo me visitar? Eu tô sozinho. LG, você tá aqui? Oi, 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 aqui, eu. Pera, 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 pera. Onde você tá? Onde você tá, se embaixo da pia? Você embaixo da cama, LG? LG, aqui. Mano, o que aconteceu? O que aconteceu? Fui preso! Mano, você é criminoso? Tá, vou ter que falar a verdade pra você, né? É óbvio, eu sou seu funcionário, velho. Você me deu explicações também. Mendraque, eu roubei. Brincadeira, mano, eu fui preso injustamente, bota fé. Ah, não, velho. Ah, por um instante eu achei que era verdade, mas enfim, mano, tipo assim. Por que que injustamente, o que aconteceu? Me explica, velho, pra eu poder tentar te ajudar. Então, como eu posso dizer que eu não sei o porquê eu fui preso? Como assim você não... Bom, então, estão espalhando duas fotos. Uma, é alegando que eu tô vendendo voto, coisas que com certeza eu não tô fazendo. E outra, é que eu tô com uma arma na mão. Eu não tenho arma, nem nada do tipo. Mas aconteceu que eu fui na loja do Biel, e ele dropou uma no meu pé. E daí eu peguei, mas eu devolvi. Só que aqui tirou uma foto bem desse instante, como se fosse uma coisa armada até, sabe? Tem alguém querendo, sei lá, te incriminar mesmo. Já incriminaram, na verdade, né? Deu tudo certo. Então, só que eu não sei por qual desses dois motivos eu fui preso. Aí que entra o problema. Se eu não sei o motivo que eu fui preso, como eu faço pra sair? Mano, eu posso tentar te ajudar a descobrir de algum jeito. Porque o Biel, ele confia bastante em mim, eu moro junto com ele, e foi ele que me entregou isso aqui. Tem câmera aqui, tá? Só pra deixar bem claro. Tem câmera? Tá, mas eu acho que não vou pegar isso aqui não. Mas enfim, eu posso tentar dar um jeito de tentar pegar informações, velho. Olha, se você conseguir descobrir, quem tá por trás disso ia ajudar demais. Então, beleza. Eu vou, eu vou, nesse mesmo instante agora, eu vou atrás do Biel, então. Mas, assim, já, eu já tô aqui mesmo, só a frente, já, pra te cobrar, não querendo te cobrar, mas cobrando. Então, LG, é o seguinte, patrão, eu peguei e vendi o motor para o Delete, o motor de elétrico de diamante que tá ali no estoque. Tu vendeu um motor pro Delete? Aham. De diamante? De diamante. Mano, como? O Delete nem nosa o carro dele direito, mano. Ah, eu tenho minhas manhãs, né, velho? Eu vendedor nato aqui. Tá, então o Delete comprou um motor de diamante, né? Por quanto? Ele comprou por 200 reais, tava embaixo daquela prateleirinha de livro. Ah, tu achou no estoque? Que ótimo. E você instalou pra ele ou não? Instalei, fiz toda a instalação certinho, ele gostou, ele achou que o carro ia ficar um pouco mais rápido, mas não ficou tanto mais rápido, mas, enfim, não é nem... É, tipo, é pra te avisar, pra você ficar ciente. E também pra, sei lá, eu posso ter o meu motor dado à minha moto nova, né, pra deixar a minha moto melhorzinha. Então, eu te prometi um motor de ferro se você vendesse algum de diamante, lembra? Exato, exato, exato. O problema é que eu não sei se tem no estoque, cara. Não, eu posso dar uma olhada lá agora, porque eu já troco na minha moto, já deixou ela bem melhor, e aí eu posso ir atrás de quem te incriminou. Ó, vamos fazer o seguinte, se eu não me engano, no estoque tem um motor de ferro quebrado e velho. Você arruma ele, coloca na sua moto, descobre se foi o house, o house específico, descobre se foi ele que me entregou e pergunta o porquê, por qual motivo que ele me entregou. Se você conseguiu essa informação pra mim, quando eu sair daqui, eu pego aquele motor de ferro velho seu, que você vai arrumar, jogo fora, te dou um de ouro, pode ser? Pode ser, então, fechou, fechado, patrão. Vamos lá atrás disso agora. Ah, e se o Pedro for fazer um protesto ou algo do tipo, ajuda, por favor, tá bom? Beleza, beleza, então, beleza. Eu tô com você nessa daí, patrão, é nóis. É nóis, tchau, tchau. Mano, o Bindrax saiu, ouviu uma voz. Eu acho que tem mais alguém. Eu acho que tem mais alguém vindo me visitar, mano. Eu tô ficando louco, gente. Eu quero sair, eu quero sair. Eu quero sair, Apu! O que que tá rolando? Apu, já tô há dois dias sem dar grau de moto. Espera, você quer sair? Eu te ajudo. Apu, eu acho que eu não quero me tornar uma pessoa ilegal. Me tranca, Apu, me tranca, Apu! Mas você falou que queria sair, você não queria? Eu quero sair da forma justa, assim. Eu vou sempre, puxa, você fura a gente. Cara, calma, vamos trocar uma ideia, então. O que que tá acontecendo? Sabe que tem uma câmera logo aqui, né? Eu não sou infrator, eu só tô entrando aqui pra conversar contigo. Nossa, não faz o mínimo sentido, mas tá bom. Apu, é o seguinte, eu fui preso. Por quê? Não, é sério, eu nem tinha reparado, mano. Ah, você podia achar que eu tava no escape room aqui, tá ligado? Ah, mas e aí, por quê? O que que aconteceu? Então, eu não sei exatamente. Existem duas possibilidades. A primeira, que é... Lembra quando eu emprestei dinheiro pra você e eu te cobrei trezentão? Sim, você tá preso por agiotagem, LG. Então, não, pior, alguém tirou foto daquilo e tirou de contexto, falando que eu tava comprando voto. E outra pessoa tirou uma foto fora de contexto também, que eu acho que foi até armada, que foi o seguinte, eu descobri que o Biel tem uma loja ilegal, eu acho que é ilegal, né? De armas do lado do meu posto. Aí, eu fui lá averiguar, né, seguiu o Biel, e o Biel jogou uma arma na minha mão, e só tinha eu e ele lá. E bem nessa hora, alguém tirou uma foto minha com uma arma na mão. Você tá preso por ter uma arma? Ou por vender voto, eu não sei. Esse que é o problema. Ninguém me falou, não tão me explicando por que eu tô preso, só tô preso. Não, mas, ó, pensa comigo, LG. Tecnicamente, isso é uma arma. Sim. Então, eu, todo mundo deveria ser preso, afinal de contas, todo mundo tem equipamento em utopia, velho. Então, faz sentido, mas daí só sobra a possibilidade de ser vindo de voto. Será que é isso? De repente, você tá sendo acusado por venda de voto mesmo, doido. Cara, tem alguma coisa errada, isso que, tipo, eu não sei. Sabe o que eu acho, cara? Tem foto do Carlinho vendendo voto, e tem foto de quase todo mundo com arma também. Então, tipo, todo mundo fez tudo. Por que só eu tô preso? Eu acho que tem alguém por trás disso. Alguém quer acabar com a minha campanha, pô. Pera, você me passa o dinheiro pra mais alguém? Pro Pedrux? Mas o Pedrux tá sendo o maior aliado meu, não seria ele? Cara, sei não, hein? O Pedrux, você sabe como é, assim, tipo, é meu sócio, né? Mas lá no início, bem antes da gente se unir, ele fez uma loja pra rivalizar comigo, tentar tirar os meus lucros. Será que, de repente, ele não quer te dar um golpe e ele assumir? Não, mas não faz sentido, porque eu nem ganhei a eleição, e também ele não teria como ganhar. Pera aí, mas você tá muito sozinho aqui na prisão, mano? De repente, eu posso te trazer companhia. Cara, alguma decoração pra cela, uma TV, alguma coisa, isso é da hora, cara. Não, eu tive uma ideia melhor. Eu vou dar uma olhada se eu encontro algo sobre essa situação. Mas, ó, fica de olho, viu? Ah, mano, tá bom, obrigado. Por sinal, só pra saber, o Pedro que se falou alguma coisa sobre protesto? Nem falei com o Pedro que se vai. Tá, brigada, obrigado. Tá bom. É, gente, calma aí. Ah, você confia em mim, né? Confio, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você não roubou nada meu, né? Roubar o que? Sei lá, alguma coisa. Você não roubou, né? Porque eu vou roubar um rato. Só tem rato, né? Tá bom, tá bom. Ué, tá bom. Tchau, volta a me visitar, eu tô sozinho aqui. Não, relaxa, eu vou trazer um amigo pra você aí, pra você conhecer. Valeu, é nóis. E, ó, gente, olha que eu pensei que legal, aqui, ó, eu abaixei essa trapdoor, e quando eu for dormir aqui na cama de cima, eu vou ter uma vista lá pra janela. Ô, maneiro, né? Vou poder ver a lua dormindo aqui. Minha celinha tá ficando confortável já. Eu já tô me sentindo bem. Ô, tem alguém vindo aqui. Oi, quem é você? Eu tô vendo os seus passos. Aparece, aparece. Então, quer dizer que você tá aqui. Quem tá falando isso? Eu tô falando louco. LG? O que você tá fazendo preso aqui, mano? Ai, ai, Tuguin. De boa, mano? De boa. LG, calma aí. Então, quer dizer que te pegaram. Você tentou atirar em mim? Como que eu tentei atirar em você na sua? Eu tava na sua frente. De onde que eu ia atirar? Cara, você contratou alguém pra me atirar. Tipo, não, não, não. Cara, por favor, não inventa isso. E por que essa mesma pessoa que atirou ia me prender? Qual que é o sentido? Mano, vem que as pessoas falaram que você é uma pessoa má, mano. De má índole. Olha só, você tá preso. Como é que eu posso confiar em você agora, cara? Eu não consigo acreditar em você. É simplesmente um grande mal entendido. Pensa comigo. Não tem aquela foto lá do Carlin vendendo a bota pra você? Não tinha a mesma foto de eu vendendo a bota própria falsa? Porque a minha é falsa. A sua você vendou de verdade. E você mesmo falou. Eu fui preso, cara. O Carlin tá sumido. Por isso que ele não tá preso. Você tá vendo que ele vem pela cidade? Não, ele tá escondido. Agora eu não. Eu tô aqui preso. Mas o Carlin não contratou ninguém pra atirar em mim, LG. Foi a polícia vindo me prender, Tuguin. Tá, tá. Então, vamos lá. Vamos ver se você consegue, tipo assim, por um segundo se salvar. Onde tá o meu dinheiro, mano? Só devolve o meu dinheiro. Tá, exatamente. Saindo dessa sala, vira na esquerda, no cofre da polícia. Que ele me obrigou a colocar tudo que eu tinha no cofre. A única coisa que eu tenho é seis pães e nada mais que isso. Enquanto eu não sair daqui, eu não consigo ter nenhum dos meus itens. Muito menos os seus. E eu consigo abrir esse cofre? Não, é um cofre da polícia. Não tem como abrir. É, não tem como abrir. Quer dizer, na realidade, deve dar pra você abrir. Mas se você abrir, ou você vira um foragido, você vem parar aqui também, né? Então eu acho que seria mais fácil esperar eu sair. Não vai demorar. Eu sou inocente, cara. Por favor, só me fala onde tá essa bolsa de verdade. Não tem como eu acreditar em você. No cofre, pergunta pro policial, pergunta aonde vai todos os itens da pessoa que é presa. É no cofre. Eu te dou permissão total pra você ir na minha casa e abrir todos os meus baús. Não está lá, tá aqui no cofre. Eu fui preso com os seus itens. Eu ia entregar pra você. Só que quando o policial chegou, não sei por que o policial chegou atirando. Aquilo é abuso de poder. Só que você se assustou e correu e tá certo você. Eu não julgo você. O problema é que se eu corresse, não sei o que ia acontecer. Então eu só aceitei a prisão. Eu sou inocente, não devo nada, sabe? Você tá preso, mano. Não dá pra confiar, velho. Desculpa, mano. O que o pessoal falou, muita gente falando de você. Você sendo preso, eu não vou cair em ladainha, velho. Foi mal. Tchau. Eu sou inocente, cara. Confia em mim. Confia em mim. Tuguin. Mano do céu, meu Deus. Quanta coisa aconteceu com esse negócio do Tuguin, com esse negócio do Apu, do Drac. Meu Deus, mano. Bom, deixa eu dormir e ver minha vista da noite, pelo menos. Oh, acorda aí. Ah, é você. Pera aí, deixa eu lavar a cara aqui. É, liberdade, cantor, vai. Não, vai, 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 vai. Já falei que não. Nossa, mano. Eu não quero ir embora mesmo, mano. Não, ontem foi um dia longo, mano. Oh, eu tô famoso, cara. Meu Deus e o mundo me visitar aqui. Oh, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra que eu falei que ia trazer alguém aí pra você conversar e tudo mais? Tô precisando, até porque tem duas... Não quer ficar aqui, não, pô. Traz o videogame aí, tem duas camas aqui. Você já assistiu o filme O Náufrago? Já, já. Não tem o Wilson? Sim, a bola de vôlei, né? Eu fiz o Wilson pra você, LG. Wilson! E da doença? Não, não dá, não. Não dá, não. Ele é feito com flor, mano. É de comer? É, acho que não. É de conversar mesmo. Oi, Wilson. Eu consigo quebrar o Wilson e trocar de lugar se quiser? Consigo. Consegui. Consegui. Então, Apu, obrigado, tá bom? É, só pra saber mesmo, você sabe alguma coisa sobre o Tuguin? Tuguin, o novato que tá na cidade? É, por algum motivo ele cismou comigo, ele acha que eu tô roubando as coisas dele, sei lá. Mano, não, véi. Na realidade, peraí, calma. Eu vou te falar. Tá. Ó, o Delete veio na minha base esses dias com um papo de que tem alienígena metamorfo na cidade. Ele veio na minha casa com esse papo também. E aí? Calma, aí eu não acreditei. Falei pra ele me trazer provas, ele me trouxe um bicho que parecia um alienígena na minha casa. Oi? É, é, bizarro. Ele trouxe um monte de foto também. Só que é que tá, tipo, ele tá achando que o pessoal novo que tá aparecendo em Utopia é metamorfo. Ó, ele veio com um papo pra mim, que quando ele apontou uma câmera pra esse metamorfo, ele ficava trocando de espécie. Por exemplo, ele virava um cavalo, um rato, um gato, um leão, uma pessoa, e ficava parando sem parar. Então, teoricamente, seguindo essa lógica do Delete, se você quer saber se eles são metamorfos ou não, seria uma boa você sempre andar com uma câmera e apontar a câmera pra eles, sem eles verem. Bé, 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 bé. Abriu isso, abriu isso. Não, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Tá, não, beleza. É até bom que eu preciso falar com o Delete, mano. É bom que você me avisou sobre isso. Tem certeza que você não quer passar, não, Elgê? Dá, ó. Dá pra passar. Não, não, mas eu queria agradecer, por causa que eu cheguei aqui na cadeia com seis de espécie, talvez você quebreu esse aqui, eu tô com oito já. Eu tô formando aqui. Porque você é de que tu nada, porque você que é blindão. Ah, não, mas enfim, ó, se você precisar de alguma coisa, você sabe, né? Sim, eu vou te telefonar aqui, eu vou... Não tem como, né? Aí, Elgê, eu preciso falar com o Delete, mano, valeu. Se tu sentir que eu preciso de alguma coisa, tu me chama. Tá, beleza, valeu. Ô, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. O seu item tá aqui no cofre? Não, não quebra o cofre, pelo amor de Deus. Vai ferrar pra mim, Apu. Não, 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 relaxa, relaxa, relaxa. Você, peraí, aqui, ó, achei, ó. Calma, calma aí, calma aí. Vamos lá. Aqui, ó, pega aí pra você comer. Como tu abriu o cofre? Elgê, digamos que eu já tenho uma certa experiência com essa cidade. Não viu até você assim no banco, né? Você não viu nada, Elgê. Meu Deus, tá, tchau. Mano, cara louco. Tá, pelo jeito, então, ô, câmera, por favor, não briga com o Wilson, não, tá bom? Ele é bom, ele é bom. Eu pago multa por ele depois. Temos agora o nosso amigo Wilson, né? Ó, Wilson, a beliche de baixo é sua, tá bom? Toma um hamburgão pra você e um pra mim. Agora, Wilson, a gente precisa planejar o meu plano pra sair daqui. O que eu tenho em mente é o seguinte. Tudo que eu fiz, alguém também fez. E eu tenho muitos créditos com a cidade por muitas coisas boas que eu já fiz por ela. O que dá pra fazer é conversar com o Pedrux, pra ele conversar com o Luiz, o gerente do banco. O Luiz é a pessoa que mais tem influência na cidade, se não é a pessoa que mais tem influência na cidade. Falando com ele, ele pode apresentar provas que tanto as armas são legalizadas no servidor e de quanto eu não vendi aquele voto. Eu não quero saber pelo que eu não fui pelo que eu fui preso, eu quero me livrar de tudo. Se você prova pensar no mesmo dia que eu comprei a minha bancada de fazer carros, o Biel comprou do meu lado a bancada de fazer armas. E se aquela bancada foi vendida na loja da cidade, a loja do Luiz, a pessoa que comanda tudo aqui, pelo que eu saiba, a não ser que tem alguém por cima, né? Mas, bom, enfim, isso teoricamente não devia ser ilegal, senão os carros também seria ilegal. Fora o argumento dos meninos, que a gente tem espadas e tudo mais, então não faz sentido mesmo. Agora, a questão é, se for por comprar voto, eu também só preciso de uma prova que o Apu não vendeu voto. Então, eu tenho que falar para o Pedrux pegar uma carta assinada pelo Apu, provando que ele não vendeu voto. E também preciso que o Pedrux anote esse argumento e leve até o Luiz. É, isso me parece um bom plano. Tá, vamos só esperar o Pedrux, então. Vamos só esperar o Pedrux, então. Calma, Wilson, mas dá tudo certo. Mas tá tudo certo. Tá bom, me dá licença aqui, deixa eu subir aqui pra descansar enquanto isso. Gente, acho que o Pedrux finalmente está chegando aqui pra me visitar. Vamos ver o que ele quer. LG. Pedro, tudo bom? Tá, você já conseguiu receber umas visitas aí? Olha o trabalhinho que eu fiz. Cadê? O louco, preso injustamente. Caraca, que da hora, que da hora. Ó, eu consegui, eu conversei com muitas pessoas. O Apu tem aquela pequena que quebra bad rock, até me ofereceu sair daqui, mas eu falei que não. E ele me deu um Wilson, o rato. Isso, é um bloco de rato? Pois é, é o Wilson. E deu um pouquinho de hambúrguer também. O Apu é o doido dos ratos, né? Ainda bem que não tem guarda aqui, mano. Ah, mas tem câmera e ele entrou aqui e saiu. Tá, é que as câmeras daqui a gente já notou. Quando ele escapou, ele já falou pra mim, na verdade, que as câmeras aqui a galera vê, mas não grava. Então tem que estar uma pessoa vendo ativamente, sabe? Ah, ele não tem ninguém ali, ó. Então eu acho que tá de boa, né? Tá, então, Pedro, eu pensei num plano pra você conseguir me tirar daqui, mas me explica uma coisa. Como que tá indo o processo de você fazer o protesto? Como que tá indo isso? Tá, eu já chamei todo mundo, então só falta a galera se reunir ali hoje à noite. Perfeito. Tá, ó, você tá pronto pra escutar todo o plano? Fala pra mim. Ó, a minha ideia é o seguinte, você fazendo o protesto vai deixar todo mundo da cidade, e principalmente as pessoas lá de cima da cidade, tensas, com medo, porque querendo ou não, pra eles terem o dinheiro, pra eles terem a harmonia, a cidade que eles querem, eles precisam do povo. E o povo bravo é um problema pra eles, correto? Exatamente. E eu chamei praticamente todo mundo mesmo. Todo mundo que você conhece. O Jonathan, a Pock, eu acho que todo mundo vai, porque todo mundo tá apanhando essa causa. Boa, boa, boa. Isso é perfeito, isso é muito perfeito. Então, e fazendo isso, após o processo, o protesto, ou durante o protesto, você que sabe, você pode ir lá no banco e dar um apavoro no Luiz. Mas como você pode ir lá apavoro? Ó, primeiro, nem foi justificado como fui preso. Tipo, não falou se foi por compra de voto, se foi por causa que o, que o Bial jogou aquela arma em mim, ou se foi por causa de outra coisa. Então, tipo, você tem como, tipo, pressionar eles por fazer uma prisão injusta, e, e se for o voto, a gente consegue o álibi do Apu, pra provar que eu realmente não comprei o voto. Se for o negócio da arma, você pode simplesmente jogar na cara dele o seguinte, por que a arma é ilegal, sendo que desde o começo da cidade, já no mesmo dia que eu comprei a minha bancada de fazer carro, estavam vendendo pro Biel a bancada de fazer armas. Se é ilegal, porque estava vendendo lá. Então, você pode meter um apavoro, daí, tipo, pra eles não ficar, tipo assim, se sentindo mal, você falar, ó, eu acho que o justo é você dar uma multa pra todo mundo, que já teve uma arma, mas liberar, porque se a bancada estava lá, você já liberaram desde o começo, sabe? Ah, essa é uma boa, é uma boa mesmo. Mas, só deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que estava vendendo a bancada de armas? Na loja da PUC, que é do Luiz. Tá, entendi, entendi. Entendeu por que eu pensei nisso? Realmente, todas as mercadorias que vêm pra PUC passam pelo Luiz, então o Luiz autorizou. Sim, e isso foi logo no dia que a gente se mudou pra Capdrux. Sim, eu lembro. Tá, enfim, acho que vai dar pra eu fazer isso. Então, eu vou perguntar pro Luiz, por que você foi preso, afinal de contas, e se for o negócio dos votos, eu tenho esse argumento, se for o negócio da bancada de armas, eu tenho outro argumento. É, e também tenta jogar no psicológico dele, lembra que, tipo, eu fui pro mundo invertido só pra salvar a PUC, eu ajudei a descobrir quem invadiu o banco, ajudei a descobrir quem roubou o banco, eu ajudei a recuperar o cofre do banco e devolvi. Joga no psicológico, porque querendo ou não, fiz essas coisas, sabe? Então, tipo, joga nele, joga nele. Tá, então, hoje mesmo, enquanto tá rolando os protestos, eu vou tirar foto dos protestos e mostrar agora pro Luiz. E tenho todos esses três argumentos aí. Tá bom, Pedrux, enquanto isso, o meu único trabalho, então, basicamente, vai ser ficar aqui quieto, conversar com quem vier, e aguardar a situação. Lembra, faz o protesto ter barulho pra eu conseguir escutar daqui e tá pronto pra tudo, tá bom? Tá, tudo certo. Beleza, já vou combinar isso agora. Até mais tarde, tchau. Tá bom, falamos com o Pedrux, agora eu só preciso esperar o tempo passar pra gente finalmente conseguir executar o plano e sair daqui. Boa.